E nós vamos mais uma vez ao vivo ao Palácio do Planalto, onde a presidenta Dilma acabou de anunciar um investimento de 32 bilhões de reais para estados e municípios que já foram contemplados pelo PAC Mobilidade Grandes Cidades. A repórter Carolina Monteira acompanhou toda a cerimônia e tem outras informações. Adriana, eu converso agora com o prefeito de Campinas, em São Paulo, Pedro Serafim. Quanto que vai ser investido em Campinas, prefeito? Aproximadamente 340 milhões foram liberados. O projeto era de uns 430 milhões, mas foram liberados 340 milhões. E qual é esse projeto? O projeto é para a realização de dois corredores de ônibus e uma interligação entre eles, que dá acesso à região oeste da cidade, que é a região mais populosa das cidades. Então, o que isso representa para a população, uma vez que essa obra foi concluída? Campinas é uma cidade que cresceu muito e, desordenadamente, Campinas não teve um planejamento para esse desenvolvimento todo que teve e vai ter. Com a implantação desses dois corredores, nós vamos ter uma acessibilidade maior. Hoje, um indivíduo que sai da região oeste pode gastar, no trânsito, mais ou menos 3 horas por dia. A gente acha que, com a implantação desses dois corredores, pode ser diminuído em mais de 60% esse tempo gasto. Também, Campinas, por conta da concessão do aeroporto de Viracopos, por conta de se tornar subsede da Copa do Mundo, por conta das Olimpíadas, vai passar por um desenvolvimento acelerado nos próximos anos. E poderia, assim, instalar um caos na mobilidade urbana da cidade de Campinas. Esse projeto, seguramente, vai prevenir que se instale um caos de mobilidade urbana na cidade de Campinas. Nós temos muito o que agradecer ao governo federal, à presidenta Dilma, da sensibilidade que ela teve, porque nós estamos preventivamente resolvendo o problema de trânsito da cidade de Campinas. Mas o senhor disse que o recurso que foi liberado não é o valor total. O que vai ser feito para garantir que essa obra seja concluída? Não foi o total, porque nós pleiteamos. Além dos dois corredores para a região Oeste e dessa interligação que saiu, nós pleiteamos mais uma interligação que não saiu. Nós vamos fazer com recursos próprios, porque é muito importante. E também um outro corredor na outra região da cidade, região sul, que liga uma outra avenida Carlos Grimaldi e aproveita o leito da antiga ferrovia que passava dentro de Campinas. Os 340 é suficiente para a instalação desses dois corredores e da interligação entre eles, que é a obra que vai atingir o maior número possível de habitantes na cidade de Campinas, mais de 700 mil habitantes. E nós já temos prazo para a conclusão da obra? Nós temos que agora assinar o convênio, licitar e aí sim nós temos que executar essa obra. Acredito que por ser uma obra que não tem muitas obras de arte, pontes, viadutos, não tem nenhuma e não tem nenhuma desapropriação, deve ser uma obra que deve ter uma execução e uma finalização muito rápida. Muito obrigada por sua participação na NBR. É com você, Adriana. Obrigada, Carol. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. NBR, a TV do Governo Federal.